Senhor presidente, eu queria aqui me somar ao deputado Celso Sabino e colocar pra que fazer um apelo, até aproveitando que vossa excelência agora está em plenário É porque tem uma ordem de inscrição aqui, meu deputado querido Pra que os senadores compareçam aqui e que a gente comece efetivamente a votar porque a LDO já tá virando lenda já, praticamente já tá no momento de se votar a Lua e toda semana se fala que vai se votar a LDO e nunca se vota Sessão tava marcada aí pra uma, aí passou pras três, agora são seis horas e a gente ainda não tem infelizmente o coro dos senadores pra começar a votar Então, parabenizar os senadores que estão aqui e fazer um apelo junto ao deputado Celso Sabino pra que eles compareçam pra que a gente possa votar Duas horas depois E 41 ali que é o coro necessário pra abrir, eu vou abrir porque quem quisesse manter ou derrubar o veto tava aqui Quando der 41 eu vou abrir o painel Senhor presidente, com todo respeito Ao Senado Federal Nós marcamos a sessão conjunta aqui pra uma hora da tarde Os senadores deram coro às seis horas E agora às oito e vinte e três Nós já não temos coro Pra votação Por parte do Senado É realmente, já é a quarta vez que nós tentamos votar a LDO Já é a quarta vez que nós tentamos votar a veto A sessão atrasou, a sessão atrasou porque nós estávamos votando a PEC número 06 da reforma da Previdência É a quarta sessão conjunta Presidente, já vai atingir, está ali A gente não acredita ser justificável A gente não acredita ser justificável Agora que atingiu o coro Há esse pedido pra aguardar Eu queria pedir pros senadores que fiquem em plenário Essa é a quarta sessão Os deputados estão fazendo as suas ponderações em relação à sessão do Congresso Nacional E em parte com razão Nós estamos na quarta sessão do Congresso Nacional E toda a votação que chega no Senado Federal O coro não é atingido Eu queria fazer um apelo carinhoso aos senadores A todos que participaram de todas as sessões E a todos que estão participando desta Eu vou aguardar, senador Rodrigo, em respeito à vossa excelência Mais dez minutos E eu vou encerrar a votação E eu vou encerrar a votação